Hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma integração bem bacana que foi feito com essa câmera Speed Dome, olha só que bacana, da Intelbras. Essa aqui não é uma câmera Speed Dome IP, IP também funciona se estiver integrado no DVR. Então essa câmera aqui depende de um DVR para funcionar. Então eu consegui controlar todos os zoom, os PTZ dessa câmera, tudo por comando de voz na assistente virtual. E também a gente conseguiu fazer, pessoal, sensores magnéticos da Intelbras e até mesmo da Sonoff, para quando abrir uma porta ou um disparo de alarme ou alguma coisa, ela vai focar onde teve o disparo. Depois de 5 minutos, ela vai voltar a fazer o modo patrulha dela, bem bacana. Dá para usar esse projetinho, pessoal, em condomínios, com uma câmera só ou numa rua, que pegue ali à frente das casas, consegue colocar uma câmera dessa só, coloca um sensor magnético ali, o DW2, usando Wi-Fi de cada morador ali. Então toda vez que o portão lá da garagem abrir, ela vai focar lá no portão, vai ficar 5 minutos e vai voltar a fazer o modo patrulha. Se parou o alarme do vizinho lá embaixo, ela vai focar lá na casa dele, vai ficar 5 minutos e depois vai voltar a fazer o modo patrulha. Então você consegue estar monitorando uma rua toda, se ela tiver visão, com essa câmera e com esse sistema que eu vou mostrar para vocês hoje. Como é que funciona isso? Como eu vou conseguir integrar a câmera aqui Speed Dome da Intel Brice na assistente virtual? Lembrando que o modelo dessa câmera, pessoal, essa aqui é uma VHD 5225, SD e R até 100 metros. O que eu precisei para estar integrando essa câmera na assistente virtual? Primeira coisa, olha só esse carinha aqui. Esse aqui é o Multibox, esse carinha aqui tem 16 entradas de alarme, então eu consigo dar até 16 comandos para PTZ para essa câmera aqui, mas eu quero dar mais de 16, então pode colocar mais um desses nos DVR-MHDX, que vai totalizar ali 32 comandos, 32 entradas de alarme. E para chegar para o comando de voz até o Multibox, esse carinha aqui dá sonoff de 4 canais. Então hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês todas as integrações que foram feitas usando essa câmera aqui. No final do vídeo, eu vou deixar para vocês um outro vídeo lá que mostra certinho como fazer a integração desses dois dispositivos aqui, e como fazer a configuração dentro do DVR-MHDX, beleza pessoal? Vamos lá ver como funciona isso? Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, técnico da empresa RDA Segurança Eletrônica de Jaraguá do Sul. Bora começar mais um vídeo de tecnologia, pessoal. Para você que não é inscrito no canal, pessoal, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para estar recebendo novos vídeos. Vamos lá pessoal, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo tudo o que a gente conseguiu fazer usando a câmera Speed Dome da Interbrise. Também já está ligado aqui na TV também o DVR-MHDX, usando também o Sonoff de 4 canais e o Multibox. Olha só, já vou estar abrindo aqui nessa TV a câmera que já está ligada na esquina para a gente estar dando os comandos de voz. Câmeras TV. Tudo bem. Olha só pessoal, então já vou abrir a câmera, vamos ver para onde ela está focada. Ela está focada ali para a esquina. Então, como eu falei para vocês, eu vou conseguir controlar a minha câmera por comando de voz, essa Speed Dome. Depois eu vou mostrar para vocês também o que dá para fazer aqui na Echo Show. Vamos lá pessoal, vou já mudar o comando de voz para virar para o portão. Olha que bacana. Mostre portão. Tudo bem. Olha só, ela já vai focar para o portão, que é um preset pré-configurado. Mostre casa à frente. Tudo bem. Olha, e assim vai pessoal, vai dando o comando de voz e ela vai focando onde eu fiz as pré-configurações do preset. Mostre esquina. Tudo bem. Mostre rua a fundos. Incluído. Incluído. Ó, agora tem mais um comando que a gente conseguiu fazer usando outro relê, que é, ela tem uma função patrulha, tá? Então, se eu dar o comando de voz, ela vai começar a fazer a patrulha também pré-configurado. Ativar patrulha. Tudo bem. Ó, aí eu fiz uma configuração também que você faz. Para onde eu quero que fique focada para a esquina tantos segundos, depois vire e pegue a casa do vizinho, vire e pegue a casa do outro vizinho e assim vai pessoal. Ó, olha que bacana. Não, num condomínio esse projeto fica bem bacana, tá? Você consegue monitorar a casa, a frente da casa de todo mundo ali, tá? Coloca lá na rua onde pega tudo, então pode fazer algumas integrações que eu vou mostrar para vocês já. Olha lá, ó. Então isso aí é tudo com uma configuração que é feito dentro da câmera, tá? Ó. Desativar patrulha. Tudo bem. Aí ela vai contar uns 10 segundos ali e ela já vai cancelar já essa patrulha. Essa patrulha também ela ativa automático. Se eu não mexer na câmera ali do PTZ dela, né, ou pelo celular, né, alguma coisa aí em 5 minutos, ela ativa sozinha e ela começa a fazer. Aí se eu pedir o PTZ por comando de voz ou até mesmo pelo aplicativo Siklite começar a mexer na câmera, ela vai cancelar, tá, a patrulha e depois, se ninguém mexer nela, ela ativa sozinho, tá, pessoal? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês mais umas integrações. Ficou bem bacana usando também a câmera Speed Dome. Olha só que bacana é que dá para integrar junto com esse sistema. Você vai colocar esse sistema num condomínio ou alguma coisa, colocou a câmera focando a casa ou o portão de todo mundo ali da rua, então você pode estar trabalhando com um sensorzinho, olha só, esse aqui, ó, esse aqui é o DW2 que funciona. Na mesma plataforma é o E-Link que o Sonoff de 4 canais está funcionando. Então o que você vai fazer? Caso ali todo mundo lá no portão, tu vai colocar um cara desse aqui. Então toda vez que o portão abrir, o que vai acontecer? A câmera vai focar, você vai fazer um PTZ, um preset para aquele portão. Então toda vez que alguém chegar lá, abriu o portão, o que vai acontecer? A câmera vai focar no portão daquela casa. Então ficou bem bacana essa integração. Ah, Anderson, mas eu vou ter que passar um fio até aquela casa do vizinho lá de baixo, alguma coisa? Não, esse aqui vai funcionar tudo sem fio. O que vai acontecer? Lá na casa, né, na última casa da rua lá, ele vai colocar esse aqui no portão dele. O que vai acontecer? Ele vai configurar esse carinha no Wi-Fi dele, mas vai funcionar na mesma plataforma que está o Sonoff de 4 canais ali. Então o que vai acontecer? Vai fazer uma cena para quando aquele portão lá de baixo abrir, a câmera vai focar lá. Vai ficar os 5 minutos, depois ela vai voltar a fazer a patrulha. Isso serve também para quê? Você pode estar, ah, eu quero que quando o meu sensor do muro, ou do vizinho, ou o perimetral dele dispare, eu quero que a central dele acione a minha câmera. Eu quero que a câmera Speed Dome foque o muro, também dá para fazer. Eu já vou mostrar para vocês como é que é feito isso. Olha que bacana, eu coloquei um desse ali no portão. Vamos mandar abrir o portão, olha só o que vai fazer. Ela vai focar o portão, quer ver? Abrir o portão. Olha só pessoal, aqui o portão está abrindo e abriu. Então assim, esse carinha aqui na mesma plataforma é o E-Link, se eu, vamos supor assim, ah, eu quero que quando ele abre, eu quero que abra o Relé 2, 3, 4. Então eu fiz o PTZ, ela vai focar. Aí depois de 5 minutos, essa câmera vai voltar a fazer a patrulha dela de novo. Olha só pessoal, o que também dá para integrar junto. Olha só esse sensorzinho da Intelbras, esse aqui é o Char 4010 Smart. Também dá para integrar, para quando uma janela ou uma porta abrir, vai estar mandando um pulso para a entrada de alarme do Multibox. Vamos já fazer um teste para vocês verem que funciona pessoal. Eu tenho um carinha aqui, eu vou colocar um desse aqui na porta ou na janela de casa. Olha só que bacana, vamos lá. A janela ou a porta está fechada, olha só. Agora olha lá, olha a câmera, quando abrir, o que vai acontecer? Olha, abriu. Vai focar aonde eu selecionei, aonde eu fiz o PTZ, para a câmera virar, usando também sensor aqui da Intelbras. Também pessoal, dá para usar os controles da Sonoff, esse aqui também vai funcionar. Você pode, vamos ver qual é o botão que eu configurei. Apertou ele, ele vai mandar o pulso para o Sonoff de 4 canais, que o Sonoff de 4 canais é rádio e frequência. Programei ele para abrir o mesmo relé. Dá para fazer várias integrações. Então olha só pessoal, lembra que eu falei para vocês que dá para integrar também central de alarme, que não está na minha residência, está em outra. Lá no final da rua eu tenho uma residência e o sistema do vizinho lá, eu quero que, quando dispara o alarme dele lá, eu quero que a câmera foque, a câmera está na rua ali, a Speed Dome, eu quero que foque a casa dele. Depois de 5 minutos eu quero que ela volte a fazer a patrulha. Dá para usar o sistema das centrais de alarme nas PGM. Então você pode estar ligando o Mini Sonoff ou pode estar ligando um DW2. Então toda vez que aquele sistema de alarme disparar, ela vai mandar um pulso na saída PGM ali e ele vai acionar aquele dispositivo que está ligado lá no Wi-Fi dele, só que está na mesma plataforma, o E-Link. Então toda vez que aquele dispositivo ligar, o que vai acontecer? Ele vai acionar um pulso no meu Multibox de 4 canais, aonde a câmera vai estar pré-configurada para virar para a casa dele. Em centrais de alarme, pessoal, tem uma entrada aqui, desse lado aqui, que é PGM1 e PGM2. Para quem se interessou nessas PGM, pessoal, eu tenho bastante vídeos lá na comunidade mostrando tudo como é que funciona saídas de PGM. Essa saída de PGM aqui, você consegue estar configurando ela para quando tiver um disparo, mandar um pulso de 12 volts ou até mandar um curto, um contato seco, e é onde você vai estar ligando o teu Mini Sonoff. Então, pessoal, olha só, eu tenho aqui o Mini Sonoff, está ligado aqui para a gente fazer uma simulação. Eu tenho aqui ligado esse pulsante aqui, está ligado no S1 e S2. Toda vez que esse carinha ligar, eu fiz um pulso para ele desligar depois, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o preset da câmera pré-configurado. Vamos fazer um teste para vocês verem que funciona. Fiz a ligação, vamos lá ver. Ela vai virar para onde eu fiz a pré-configuração da minha Speed Dome. Também eu poderia estar usando lá na casa do vizinho, esse sensorzinho aqui. Então, como eu falei para vocês, vocês conseguem estar monitorando a rua toda se a câmera, se tiver visão para a câmera olhar, pessoal. Agora, eu vou mostrar para vocês que também dá para fazer isso aqui, com a minha assistente virtual, com a minha Echo Show 10, 8 ou 5. Também você consegue estar dando o comando de voz. Vou abrir aí a mesma imagem que está aqui, eu vou abrir aqui. Lembrando que essa configuração é feita pelo serviço Monocrican, que eu consigo deixar o meu DVR inteligente com assistente virtual. Por enquanto eu usei, aqui está ligado o MHDX por HDMI. Agora eu vou usar aqui na plataforma da assistente virtual. Olha que bacana, eu vou mandar abrir a câmera ali na Echo Show. Mostre câmera em Teobras. Certo. Olha só, pessoal, já abriu a câmera ali, aqui na minha Echo 10. E eu consigo fazer os mesmos comandos. Só vai ter um delay, por causa que até chegar na nuvem da Alexa demora um pouco a imagem. Mas funciona. Mostre portão. Tudo bem. Ó. Aqui em cima já, no HDMI já vai virar, que é mais rápido. Ali na Echo 10 vai virar, mas tem um delay. Mas virou, ó. Então, ativar patrulha. Tudo bem. Ó, vamos lá ver. Ela vai começar a fazer a patrulha, né? Que eu pré-configurei ali. Ó. No HDMI já funcionou. Na Echo 10, ela já vai puxar já. Ó. Já puxou. Então, aí ela vai fazer a patrulha dela também ali na Echo 10, normal. Só vai ter um delay, né? Ó lá. Então, é isso, pessoal. Fico por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa seu like para ajudar o canal. Pessoal, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, o link dos produtos que a gente usou hoje aqui no vídeo, como o Speed Dome, o Multibox, o Sonoffer de 4 canais, os DVR também, vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Até mais. Valeu! Tchau. Tchau.